Fala pessoal, beleza? Técnico Paulo aqui para mais um vídeo e voltando aqui com o notebook Dell Inspiron 153567 e o intuito desse vídeo é o seguinte, eu já tenho bastante vídeo no canal falando dele, então eu vou fazer um vídeo aqui somente falando sobre, tentando responder uma pergunta que eu sei que muita gente cai aqui no canal por causa que faz essa pergunta aí na internet, é se vale a pena, se compensa, se esse computador é bom, você está pensando em comprar um Dell Inspiron dessa linha aqui, 153567, deixa eu focar aqui a etiqueta dele, 153567, se você está pensando em comprar um notebook dessa linha aqui, ele tem em três versões, tem um que vem com i3, que é esse caso aqui, esse cara aqui tem um i3, é o i3, o processador dele é o i3-6006U de 2 GHz, um processadorzinho muito bom, tá? Para a tarefa do dia a dia, para um computador, para você colocar para sua casa, para trabalhar, pesquisar, redes sociais, YouTube, mexer nos seus programinhas, excelente esse processador, tá? E tem um i5 também que é mais forte, mas obviamente você vai pagar mais caro, eu só não sei qual que é a geração, acredito que seja a sexta, sétima geração, o i5 também, ele está saindo de sexta, com a sexta geração para cima, que eu percebi aqui pelos notebooks que chegaram dessa linha aqui para mim, esse já é o terceiro que chega em menos de duas semanas, então eu estou acompanhando essa linha conforme está chegando aqui para mim, e enfim, ele tem o i5, i7 e o i3, tá? Esse i3 aqui, que é o mais barato, já é o suficiente para você, tá? Que é um computador aí para o dia a dia, muito bom, a Dell é uma marca muito boa também, não é a minha favorita, eu sou muito mais comprar um Lenovo, mas assim, a Dell também é uma boa marca, tá? Tem várias linhas aí que dá, de notebooks Dell que são boas, tem outras que são problemáticas, tá? Tem linhas específicas do Dell Inspiro que dá muito problema, mas essa daqui, pelo que eu estou acompanhando até o momento desse vídeo, não tem dado problema sério, os três notebooks que chegaram para mim, o mais sério que chegou, era apenas uma troca de HD, então eu não percebi nenhum problema de placa, de BGA, nenhum problema assim grave que, de conector de carga, que dá em algumas linhas do Dell Inspiro, tá? Que é muito comum, então essa daqui tem se saindo bem, tá certo? Que é um computadorzinho até novo, né? Então, não está dando problema, se vai dar, se for dar problema, vai dar dentro do esperado, daqui a alguns anos, né? Então, é o manual notebook que eu indico, se alguém perguntar um notebook legal para trabalho, para casa, eu indicaria esse daqui, o Dell Inspiro, um 153567, do i3 para cima ali é o suficiente, o i3 para um usuário assim, padrão, dá e sobra, tá? Esse i3-6006, beleza? É, a única coisa que eu, a única ressalva que eu faço, se baseando nos três que chegaram aqui para mim, é trocar o HD dele, eu não gosto desse HD de 1TB aqui, tá? Para mim, eu acredito que dá muito mais problema um HD desse tamanho aqui na máquina. Eu prefiro muito mais trocar, colocar um SSD aqui de 480 ou 240 e os arquivos eu coloco no HD externo, porque um SSD vai dar um gás aqui nele fenomenal, entendeu? Então, se você for pensar em comprar esse notebook para fazer o upgrade, cara, você vai ter uma super máquina, porque você pode, a minha recomendação é você estender um pouco a memória, se você está comprando essa versão de 4GB que está aqui comigo, você vai para 8 e coloca um SSD aqui, com esse processadorzinho i3-6006, pô, fica uma máquina. Então, essa orientação que eu dou para vocês é para fazer se você for comprar essa máquina, tá? Aí, de upgrade aí, vamos ver que você vai gastar mais ou menos uns, sei lá, um SSD de 240, 200 e poucos reais na internet, mas uma memória, cara, no máximo uns 500, 600 reais de upgrade aí, né? Se você mesmo for trocar, fica até mais barato. Se você for pedir para um técnico fazer isso, aí pode ficar um pouco mais caro, né? Lembrando que também você vai perder a garantia, né? Mas você pode fazer isso, você compra esse notebook, fica um aninho com ele, aí depois você faz um upgrade nele, coloca um SSD, acabando a garantia, né? Um SSD, estica a memória dele para 8, pô, você vai ter uma super máquina aí na sua casa, beleza? Então, é um computador que eu indico por dar essas possibilidades de upgrade, porque quando o processador é bom e tem um processadorzinho legal aqui, a gente consegue subir memória, subir, subir, trocar HD por SSD e fica muito bom, entendeu? Agora, se o processadorzinho fosse fraco, não ia adiantar muita coisa, beleza? Mas esse daqui dá conta do recado de fazer um upgrade legal. Inclusive, eu tenho até um vídeo no canal ensinando você a abrir ele, tá? É só pesquisar aí no meu canal, é o Dell, digital, digita aí, Dell 3567, dentro do meu canal, na barrinha de pesquisa do meu canal, né? E você vai ver aí eu abrindo esse notebook, beleza? Se você for na intenção de mais pra frente fazer um upgrade nele. Eu ensino como que você abre pra trocar o HD, enfim. Uh, acho que esse vídeo já tá ficando longo, já tô falando muito. Mas é assim, eu recomendo mesmo, pessoal, pode comprar, pode comprar. Se eu fosse, se eu precisasse de um computadorzinho assim, mais ou menos, nesse estilo aqui, eu compraria, tá? Também. Depende muito do preço também, né? Eu acredito que não tá muito caro, tá em torno de dois mil, dois mil e pouquinho, beleza? Então, isso do i3, né? O i5 é mais caro, o i7 também é mais caro. Mas enfim, pessoal, notebook bom, pode comprar e mais pra frente você vai conseguir fazer os upgrades nele, ok? Então, é isso aí, vou ficando por aqui. Um forte abraço, falou!